Olá, neste vídeo tutorial iremos demonstrar os passos necessários para realizar a consulta dos contatos inseridos através da rotina 1912, incluir a agenda, que estejam com status em aberto, pendentes ou que já foram concretizados. Os processos que iremos demonstrar são os realizados pela rotina 1913, consultar a agenda. Nela é possível também que se exclua a agenda. É necessário verificar se a permissão de acesso na rotina 530 foi ou não habilitada de acordo com a sua necessidade. Vamos ao processo? Acesse a rotina 1913, consultar a agenda e a sua consulta poderá ser realizada das seguintes maneiras. Você pode informar o campo operador, o qual você pode selecionar um operador específico para realizar essa consulta, ou você pode informar o campo data agenda, informando um período inicial e um período final de acordo com a necessidade. Clique o botão pesquisar. Através dessa consulta, você vai verificar todos os contatos do dia e realizar a análise das abas agendas em aberto, contatos pendentes e contatos realizados. É possível também você excluir um registro de agenda. Para isso, selecione o agendamento desejado, clique o botão excluir registro de agenda na tela confirmação. Deseja realmente excluir os registros de agenda selecionados? Clique o botão sim e o mesmo será retirado da planilha. Também com um duplo clique sobre o agendamento desejado, você pode realizar consulta desta agenda, verificando a situação da mesma, caso necessite. O botão consultar pré-agendamentos poderá ser utilizado para avisar ao operador sobre um pedido gravado através da rotina 1906, iniciar atendimento, porém com status pendente por produto sem estoque. Quando dá chegada deste item, este operador poderá ser informado. Preencha os filtros da caixa e informe os filtros para consulta e clique o botão pesquisar ou acione diretamente o botão pesquisar. Para saber mais, assista aos vídeos tutoriais Incluir agenda, transferir agenda, cancelar agenda e também mais informações sobre o processo consultar agenda estarão disponíveis no vídeo tutorial Iniciar atendimento da rotina 1906. Todos estes documentos estão disponíveis no internet, PCTV ou através da base de conhecimento. Até a próxima! Iniciar atendimento da rotina 1906.